Música Outra vez nos reencontramos no altar de Deus Para renovar os nossos votos Construindo o nosso lar Não vimos o tempo passar E de repente já é primavera Na saúde ou na doença Na riqueza ou na pobreza Na alegria ou na tristeza Vou te amar E muitas e muitas bodas Viveremos Bodas são promessas renovadas De corações que continuam se amando Eu e você nesse altar Agradecendo a Deus mais um ano Poder são promessas renovadas Da aliança que venceu o tempo Eu e você sinônimo de amor Na saúde ou na doença Na riqueza ou na pobreza Na alegria ou na tristeza Vou te amar E muitas e muitas bodas E muitas e muitas bodas Viveremos Viveremos Bodas são promessas renovadas De corações que continuam se amando Eu e você nesse altar Agradecendo a Deus mais um ano Poder são promessas renovadas Da aliança que venceu o tempo Eu e você sinônimo de amor Rompendo com a luz Rompendo com a luz Da alvorada Nosso amor está mais forte A cada dia Eu e você sinônimo de amor Banda são promessas renovadas De corações que continuam se amando Eu e você nesse altar Agradecendo a Deus Banda são promessas renovadas Da aliança que venceu o tempo Eu e você sinônimo de amor Amém